Olá, amigo assinante do Conversa Fiada, tudo bem? Você, por acaso, já conhece essa obra-prima, Manual Inútil da Televisão e Outros Bichos Curiosos? Bom, nós resolvemos aqui no Conversa Fiada fazer um sorteio e 10 dos nossos assinantes vão receber de graça o Manual Inútil da Televisão. E agora, os sorteados! E não vai ter aquele erro do La La Land, não, hein? Isso não é uma brincadeira. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Os sorteados são esses mesmos. Divirtam-se e boa sorte! Bom, hoje é especialista poe.